Sempre bem-vindos ao canal 60 Dicas da Vasti. Hoje estou tendo o prazer de fazer a filmagem do Rotary Gourmet. Estamos aqui na Todeschini. Nós vamos na cozinha da Todeschini, que é maravilhosa. Nós vamos preparar os pratos do Rotary Gourmet. A Todeschini todo mundo conhece e a loja aqui de Sorocaba é a que mais vende, da rede toda da Todeschini, é a que mais vende no Brasil, gente. Então, para nós é um prazer enorme estar aqui nessa loja maravilhosa e usando a cozinha que eles cederam gentilmente para esse projeto de obras sociais. Porque com a pandemia nós não conseguimos fazer aqueles eventos costumeiros, que nós reunimos todo o pessoal. Então, nós vamos fazer aqui o Rotary, gravar o Rotary Gourmet. Esse Rotary Gourmet será totalmente online. Então, você vai poder participar, você vai seguir os cardápios. São quatro cardápios maravilhosos. Os cardápios serão exibidos nas quatro semanas, quatro sábados de setembro. Então, em setembro você vai ter o prazer de assistir e aprender esses cardápios maravilhosos. Nós vamos harmonizar com vinhos. Vai ser sucesso. Com certeza você não pode perder esse evento que, além de novo e inédito por ser online, né? Aqui do nosso Rotary. É o Rotary Novos Tempos e o Rotary e Clube Tropeiros. Então, participe. Não deixe de participar. Obrigada. Olha aí, pessoal. Para vocês entrarem no link da página Projeto Gourmet e Rotarianas em Ação, o endereço é esse daí. Então, aí vocês têm maiores informações sobre o projeto, que é uma realização do Rotary Clube de Sorocaba Novos Tempos e o Rotary e Clube Tropeiros. Os quatro sábados de setembro, vocês poderão participar. São quatro cardápios maravilhosos com harmonizações, com dicas e harmonizações. Então, participe, divirta-se com esse projeto novo e colabore com esses projetos sociais também. Eu vou dar o endereço agora para vocês comprarem o ingresso. Bom, gente, esse aqui, esse é o link para a compra dos ingressos. Esse link que eu estou passando para vocês é do primeiro sábado, do ingresso das delícias francesas, que vai ser o primeiro sábado de setembro. Olha, essa aí é a foto dos pratos que serão realizados no primeiro sábado de setembro. Temos vários patrocinadores, a Bertin Bebidas, né? A Bertin Distribuidora de Bebidas é um dos patrocinadores. Tradição Urbana, Bar e Restaurante também é um dos patrocinadores. Todeschine, Beto Materiais para Construções, Sr. Padeiro, Rófim, Brasil, Ateliê, Artesanato. Bom, são vários patrocinadores e eles doarão, já doaram para nós, kits que serão sorteados durante a live. Então, se você participar, você também concorre aos brindes. E não esquecendo que a realização do Rotary Gourmet é em parceria do Rotary e Clube Tropeiros com o Clube de Sorocaba Novos Tempos. Participe! Bora lá! Você vai gostar! Tchau!